Helena, charta essa coisa! Fala aí, galera! Beleza, Subjections é mais um vídeo aqui novamente com o Vanquish. E é o seguinte, cara, deixa eu dar um upgrade aqui no Sniper. Beleza, vamos dar uns upgrades aqui. Mas, não sei se eu deveria estar fazendo isso ou segurando munição, né? Mas é o seguinte, galera, eu... Ixi! Caramba! Caramba! Caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei onde que eu tenho que quebrar aqui. Caramba, cara. Nossa, o negócio... Ah! Tá. A gente tem que atirar com a Sniper aqui, beleza. Entendi. Fiz caca, mas entendi. Deixa eu trocar aqui. Não vou dar upgrade, não. Mas, é, vamos continuar aqui. Ahn... Era aqui, né? Beleza... Uh! É... Um... Sniper... Sniper Stealth? Legal. Bem bacana. Interessante. Vamos continuar aqui. Mas... Beleza, né? Vamos... Vamos ver aqui de destruir aqui as paradinhas. Oh, caramba. Acho que tem que quebrar isso aqui também? Ahn... Não. Estranho. Um... Tudo bem. Um... Claro que não é pra gente... Pra... Não nos ouvir, então acho que... Vou usar Sniper mesmo. Mas sei lá. Cara, esse aqui... É bom quebrar, né? Vai que o negocinho vira, mas sei lá. Hum... E ai, cadê? Tem mais algum? Tem algum pra cá, né? Bem longe aqui. Mas, vamos lá, né? Cara, dá pra dar um zoom maior, será? Acho que não, né? Provavelmente não Vamos esperar aqui Provavelmente vai chegar um bicho do nada Cara, o que é esse bastão que fica aqui? Eu não sei o que é isso Gostaria de saber, na realidade Mas não tenho a menor ideia, cara Sinceramente, não sei É um bastãozinho, parece um... Lightsaber, cara, né? Meio estranho Mas, fazer o que, né? Vamos continuar aqui Tenho mais um tiro, eu vou esperar esse um tiro Porque, como a gente tem que atirar um monte de coisa É bom a gente segurar aqui as balas Diferente do que eu tava fazendo ali De dar o upgrade da sniper, né? Ou não, sei lá Acho que... Como... Talvez como o... Cara, isso aqui eu vou ter que matar ou não? Talvez como... Como a gente esteja jogando no PC Seja muito mais fácil a mira Então, não tenho certeza Mas... Sei lá, né? Deixa eu pegar isso aqui Beleza Deixa eu tirar isso aqui Caraca, eu errei? Que bom que não... Não erra, né? Não falha a missão e tal Será que a gente tomou um dano? Ok, né? Fazer o que? Tem mais 580 metros pra andar Tem embaixo ali do mapa Demorando pra caramba Mas tudo bem, né? Enquanto isso a gente vai conversando Mas, pô, galera Sinceramente Espero que vocês estejam Curtindo aí a sério O vídeo, obviamente, também Mas... É um jogo simples Eu acho que... Ele tá 36 reais Se eu não me engano 27 reais Alguma coisa assim Na Steam Eu não acho que ele valha Esse dinheiro Hoje em dia Mas... Com certeza aí Na faixa de uns 10 reais 5 reais com certeza 10 reais aí Se você achou interessante É um jogo legal Assim, pra se divertir Ele roda numa máquina Bem mais simples Do que... Do que a minha Claro, ele vai rodar Numa máquina equivalente aí Por volta de um Xbox 360 Então... Provavelmente com... 2 GB de... De memória da placa de vídeo Não dá memória errada Na placa de vídeo Você já consegue Rodar bem tranquilamente Mas, é É um jogo de outra geração É outro esquema Totalmente diferente De hoje em dia Até a... A própria temática Aí, boa Agora tem no mais rápido Até a própria temática dele É bem diferente Na realidade Mas, isso daí Por conta do... Da época, né Claro E... Cara Aqui tem alguma coisa Vermelha ou não Sei lá Eu acho que a gente vai sair Deixa eu pegar minha Heavy Machine Beleza Ahn... Agora a gente deixou... Deixa eu dar... Upgrade Não, não vou dar upgrade não Ele falou do explosivo e tal Então, vamos... Vamos voltar aqui Não sei se depois a gente vai ter que ficar quietinho Mas, vamos... Vamos fazer isso aqui normal Que vai que, né Peguei essa Anti-Armor Aqui... Caramba, cara Aqui tem bicho, hein Deixa eu sair aqui Com licença, bichinhos Ô, droga Eu tomei muito dano, cara Toda hora Com licença Beleza Eles dão um pouco dano Mas tinha um monte, né Todo mundo tá atirando em mim Então, bateu bastante dano ali Mas então, é um jogo bem simples De outra geração Um jogo que... Tava tentando trazer aí Algumas novidades Que... Hoje em dia são... Hiper comuns Na verdade Se você não vê no jogo Você... Eu diria que você reclama Porque... Como eu disse, né Outra geração Outros tempos Outra perspectiva Que o jogo tinha Do que as pessoas Iam querer ver Ou queriam jogar E tudo mais Mas... Nem por isso Significa que é um jogo ruim Muito pelo contrário Então... Se você gosta É legal Se você não gosta Não é legal Simples assim Não tem... Não tem meio termo Não é um jogo assim Ah, nossa É pra todo mundo Não Então, pelo contrário Eu, particularmente Sou a favor desse Desse tipo de pensamento Porque... Fica mais... Fica um jogo mais específico, né Fica um jogo que... Eu, por exemplo Adoro esse jogo Acho muito legal Jogar ele até hoje Mas, pô Tem gente que eu odiava Acho uma droga, né Isso daí Simplesmente porque O jogo Como eu disse É bem específico Eita Deixa eu sair dali O Upgrade Que estranho, cara Ele sai as vezes O Upgrade E eu já tinha feito Esse Upgrade Eita Saiu até Da metranca Será que quando morre Sai o Upgrade? Cara, que estranho Eu tô achando Que quando morre Sai o Upgrade Eu acho que sai Um Upgrade Do... Da arma Que a gente tava usando Ou não? Não, porque... Eu não tava usando A metranquinha aqui Cara, eu tinha usado A metranquinha um tempo Pra... Cara, tinha uma metranquinha Aqui, não tinha? Usado a metranquinha aqui Um tempo Ah, tá aqui Um tempo pra dar um upgrade Aqui Acho que é só mais um upgrade Então é tranquilo Mas... Vamos... Vamos fazer, né? E eu na verdade... Na verdade vou... Pegar essa sniper Porque eu sei que... Tem um... Tem um... Como chama? Tem umas outras snipers, né? E eu ia falar Tem uma sniper aqui No monorail Mas deixa eu ver aqui Beleza Aqui não vai ter mais Ok Então tem as outras snipers aqui E tem o heavy aqui Beleza Pronto Agora já dá pra usar a metranquinha Legal Ah, vamos esperar aqui Aí se tiver que matar de sniper A gente tem uma pá de sniper, né? Se não tiver também É de boa Cara, esse... Esse bondo aqui assim Esse... Como chama? Esse donut É bem interessante até Eu acho que deveria ser uma grande porcaria assim Na realidade de morar aqui Ah, não vou gastar a outra Não, vou superar a outra Mas... É interessante até É um conceito... Diferente, né? Deixa eu... Aqui assim Beleza De boa Atirar aqui no olho do bicho Eu sei que o bicho não tem olho e tal Mas... Vamos atirar no equivalente ao olho do bicho Deixa eu desviar aqui Beleza Para atirar na... Buzanfa do bicho Ah, não sei se tá pegando tudo ali não, mas... Opa Parece que eu... Parece que eu gasto muito ali Mas vamos continuar Parece uma nave do Star Trek Outra parece uma nave do Falco Falco? Falco? Não Como que chama? Esqueci o nome O cara do Smash Brothers Mas esqueci o nome dele Beleza Mas terminamos aqui, galera Então... Anyways Terminamos aqui essa parte Então, pô, galera Se vocês gostaram Deem like Deem favorito Espero que vocês estejam gostado Estejam gostando Mas era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Que eu tinha pra falar Então, galera Vou ficando por aqui E é isso aí Valeu Falou E é isso aí Obrigado.